Olá, eu sou a Adriana Ebenriter. E eu sou a Daniela Rodrigues. Está começando mais um Conexão JT, uma produção do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. Quando chega o momento de encerrar um contrato de trabalho, é possível que surjam muitas dúvidas sobre como deve ser o processo para que tanto o empregador quanto o empregado fiquem quites com suas obrigações e direitos. E para falar mais sobre esse assunto, convidamos a juíza do trabalho, Janice Bastos. Olá, doutora, seja bem-vinda e obrigada por participar nessa série de podcasts que estamos fazendo sobre o tema Meus Direitos. Vamos então para a nossa primeira pergunta. Há muitas formas de encerrar um contrato, né? Quais são os tipos mais comuns de rescisão segundo a lei do Brasil? Olá, Adriana, olá, Daniele, tudo bem com vocês? Inicialmente sou eu que agradeço o convite e me sinto muito honrada por poder contribuir de alguma forma esclarecendo as dúvidas de vocês e dos nossos ouvintes, né? Bom, Daniele, a extinção do contrato de trabalho é o momento em que ocorre a finalização do vínculo de emprego, aquele vínculo que é formado entre o empregado e entre o empregador. E também se extinguem nessa oportunidade as obrigações para os dois contratantes. E quais são as causas dessa extinção? Nós temos aquelas rupturas do contrato que são provocadas pelo empregado e, neste caso, pode ser por um pedido de demissão do empregado ou uma despedida por justa causa deste empregado, uma vez que ele tenha dado causa a rompimento do contrato de trabalho. E nós também temos as rupturas provocadas pela conduta do empregador. Nesse caso, nós temos o exercício do empregador de querer rescindir o contrato de trabalho por sua vontade empresarial, uma vez é que ele é quem assume os riscos do empreendimento, e essa é aquela despedida normal, a despedida sem justa causa. Ou outra conduta que daí é ilícita do empregador, que se chama rescisão indireta do contrato. A rescisão indireta do contrato é quando o empregador comete algum ato que viola algum direito e acaba por romper, por extinguir o contrato de trabalho. Nós temos ainda a hipótese da extinção do estabelecimento empresarial ou a extinção da própria empresa. E, por último, nós temos as rupturas provocadas por fatores que são externos às vontades das partes contratuais. Aqui nós temos, por exemplo, a nulidade contratual, a aposentadoria compulsória do empregado, a extinção da empresa ou do estabelecimento por motivo de força maior ou por morte do empregador, quando for pessoa natural, a falência e também a morte do empregado. Mais recentemente, Daniela, nós temos a extinção do contrato por acordo. E essa modalidade foi criada pela Lei 13.467, de 2017, que é a reforma trabalhista e que acrescentou o artigo 484-A na CLT. Então, também é possível o rompimento do contrato quando o empregado e o empregador desejam fazê-lo. Doutora Janice, o trabalhador pode pedir demissão e encerrar o seu contrato de trabalho a qualquer tempo e por qualquer razão? E quais são as etapas de uma rescisão nesse caso? Adriano, o trabalhador pode, pode sim, pedir demissão a qualquer tempo, caso seja da sua vontade não trabalhar mais para aquele empregador pelos motivos que for. Ninguém é obrigado a trabalhar para quem não desejar. Então, esse empregado, além de ele poder pedir para rescindir o contrato por interesse dele, ele também pode solicitar aquilo que eu já falei, que é a rescisão indireta do contrato em juízo. A rescisão indireta, como já é dito, ela ocorre quando o empregador deixa de cumprir alguma obrigação importante. Nesse caso, embora seja o empregado quem esteja pedindo rompimento contratual, ele está pedindo esse rompimento por culpa do empregador. Então, se provadas essas alegações, vai ficar caracterizada essa culpa e sim, cumprido o contrato de trabalho. E doutora, quando ocorre a demissão sem justa causa, o empregador deve pagar direitos trabalhistas do seu funcionário? Como que é o processo desse tipo de demissão? E quais seriam os principais valores que o empregado tem a receber no final? Daniela, a dispensa arbitrária ou sem justa causa é aquela que a gente falou lá no começo, aquela que é do poder do empregador, que o empregador cometer, fazer. Então, ele pode romper o contrato sem justa causa e, neste caso, deverá emitir um aviso prévio, que em regra é de 30 dias, mas que também pode ser por um tempo maior e proporcional, a depender do tempo de serviço do empregado. E, no caso dessa dispensa sem justa causa, os principais valores que o empregado vai receber são saldo de salários do mês em que ele trabalhou, o mês anterior, aviso prévio indenizado ou trabalhado, 13º salário proporcional, férias vencidas e proporcionais, e vai poder sacar o FGTS com uma indenização a ser depositada pelo empregador de 40% dos valores até então depositados. Terá ainda direito ao seguro-desemprego e, caso a dispensa ocorra nos 30 dias anteriores à data base da categoria, existe uma multa adicional que está prevista na Lei nº 7.238, de 84. Esses títulos também deverão ser pagos no caso da rescisão indireta ou a extinção da empresa ou do estabelecimento, que é aquela hipótese que eu falei, que é quando o empregador, por culpa dele, rompe o contrato por algum motivo que gera a ruptura desse contrato de trabalho. Doutor, e complementando, e quando que esse trabalhador recebe tudo isso? É assim, no último dia do trabalho, quando o empregador resolve demití-lo, em que momento que ele recebe todos esses valores? O empregador deve garantir que a rescisão do contrato de trabalho, Daniela, ela seja realizada de acordo com as regras gerais, de forma a evitar o pagamento de uma multa, que está prevista lá no artigo 477 da CLT. O prazo para pagamento dessa rescisão é de 10 dias corridos, a contar do término do contrato. Durante esse período, então, o empregador deve proceder com a homologação do contrato, da rescisão contratual, o pagamento dos valores devidos, a entrega de todos os documentos que forem relacionados à rescisão, e aí a gente tem aqui documentação para sacar o FGTS, para dar entrada no seguro-desemprego, e além disso, pode ser necessário o empregador realizar o pagamento das ervas rescisórias, saldo de salário, aviso prévio, décimo terceiro proporcional, férias proporcionais e o FGTS, conforme já mencionado. Doutora, só complementando, a senhora comentou que o aviso prévio, em regra, é de 30 dias, né? Em que momento esse prazo do aviso prévio muda? O aviso prévio pode ser elastecido dos 30 dias se o trabalhador ficar mais de um ano na empresa. Então, para cada ano a mais, além do primeiro ano que o trabalhador laborar na empresa, ele tem direito a mais três dias de aviso prévio. Então, se ele ficou mais um ano além, serão 33, depois 36, 39, conforme os anos vão passando, vai acrescendo três dias no aviso prévio proporcional. No caso da demissão com justa causa, o trabalhador tem direito a receber algum valor? E no correr desse tipo de demissão, deve haver aviso prévio também? Adriano, a dispensa do empregado com justa causa, ela é resultado de alguma conduta desabonadora que foi praticada pelo empregado, e que está enquadrada lá no artigo 482 da CLT. E nesse caso, a gente não fala em aviso prévio e o rompimento do contrato, ele é sim imediato. Então, uma vez que a conduta do empregado está caracterizada em uma das alíneas lá do artigo 482, o rompimento poderá ser feito imediatamente. E nesse caso da dispensa por justa causa, esse trabalhador não vai ter direito às verbas recisórias, apenas vai receber, se for o caso, os valores que foram vencidos ao longo do contrato, saldo de salário, férias vencidas, e todos os outros direitos que estão já vencidos no decorrer do trabalho, mas não vai ter a proporcionalidade, por exemplo, de férias e de décimo terceiro salário, e nem aviso prévio. E doutora, quando uma empresa demite vários funcionários ao mesmo tempo, que se chama demissão em massa, o trabalhador tem os mesmos direitos como se fosse demitido sem justa causa, e no caso de ter aceitado um acordo, ele pode vir a cobrar outros direitos? Daniel, sem dúvidas, a demissão em massa, ela gera todos os direitos aos trabalhadores. Antes da reforma trabalhista, essa reforma que aconteceu em 2017, os tribunais, de uma forma geral, eles entendiam que as organizações, as empresas, só poderiam realizar a demissão em massa após fazer uma negociação com o sindicato profissional, o sindicato que representa os trabalhadores. O objetivo dessa negociação era diminuir os efeitos que o desligamento causava aos colaboradores, e criar algumas medidas compensatórias, na medida em que isso afetava também toda a sociedade, a demissão em massa de muitos trabalhadores. Em 2017, após a reforma trabalhista, foi acrescentada na CLT o artigo 477-A, que diz assim, as dispensas imotivadas individuais, plurimas ou coletivas, equiparam-se para todos os fins, não havendo necessidade de autorização prévia da entidade sindical, ou de celebração de convenção coletiva ou acordo de trabalho para sua efetivação. Então, Daniel, dessa forma a legislação passou a regulamentar esta norma, e o empregador está mais livre para realizar a demissão em massa, sem que haja necessidade de uma autorização prévia dos sindicatos. No entanto, quando o funcionário é desligado da organização de forma coletiva, ele tem todos os direitos, os mesmos direitos a pagamento de valores de desligamento individual. Doutora, outras questões relacionadas à demissão em massa. Primeiro, a partir de que quantidade de trabalhadores passa a ser demissão em massa? E se pode ocorrer a demissão em massa por justa causa? Se existe caso em que o empregador pode definir que houve algum ato, dessa quantidade X de trabalhadores para que seja configurado uma demissão em massa com justa causa? A demissão em massa, ela representa o quê? Impacto. Impacto de saída de trabalhadores da empresa e recolocação deles no mercado de trabalho, recolocação, então, a qualificação de desempregado. Então, se uma empresa tem, por exemplo, 20 empregados e demite 15, isso é uma demissão em massa. Agora, se uma empresa tem mil empregados e demite 15, não é uma demissão em massa. Então, a demissão em massa, ela é considerada dessa forma, analisando-se a quantidade de trabalhadores da empresa, a região onde essa empresa está localizada, e o impacto que isso vai causar na sociedade. Então, é o caso a caso que vai definir se essa demissão é ou não em massa ou se são demissões individuais. Com relação à sua última pergunta, que é a da justa causa, na medida em que os trabalhadores em grupo cometerem algum ato, inserido lá no artigo 482 da CLT, eles podem ser demitidos, e isso independente de ser em massa ou individualmente, né? Porque a demissão por justa causa é aquela demissão que ocorre porque foi rompido o pacto do contrato. Alguma coisa foi feita pelo trabalhador que tornou impossível, insubsistente a manutenção daquela relação laboral. Então, nessa condição, o empregador vai fazer o rompimento do contrato. Eu dou um exemplo, algum abuso dentro da empresa, algum assédio moral em outro trabalhador, ou então ocasiões de furto, enfim, em hipóteses que estão ali no artigo 482, tá? Então, uma vez que o empregado, os empregados, incorram em alguma das alíneas do 482, o contrato pode ser rompido sim, e aí, independente do número de pessoas que cometer o ato, todas elas podem sim ser demitidas por justa causa. Doutora Janice, então, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast, esclarecendo sobre esse assunto tão importante. Daniela e Adriano, sou eu que agradeço a gentileza de vocês pelo convite, e me coloco sempre à disposição para o que for necessário, para esclarecer dúvidas, né? Nós sempre estamos aqui aprendendo juntos. Muito obrigada. Chegamos ao fim desse episódio da série Meus Direitos, sobre rescisões. Você confere mais direitos básicos do trabalhador, como hora extra, FGTS e direitos do terceirizado, no nosso canal. Até o próximo programa. Até.